Boa madrugada pra você que também tem Sônia. Aqui quem fala é o Kelton. E aqui é a Laura. Hoje nós vamos ver o fim do desafio da garrafa Water Bottle Challenge. Do Neagle Games. Também muita gente pediu, né? Principalmente agora que a gente fez o do Denny. Que a galera sur-tô. E parabéns Denny, você em casa. Agora vamos lá, Neagle Games, play. E aí pessoal, aqui é o Igor. Fala galera, beleza? Neagle Cicinário. E hoje estamos de volta, depois de muito, muito de vocês pedirem. Com o desafio da garrafa. E essa vez é o final. Sim, o final a gente vai explicar melhor quando acabar o vídeo. Porque agora vamos começar a fazer pra valer. Normalmente iria sempre eu contra o Neox. Mas agora a parada não é disputa e sim mostrar que nós dois representamos nas jogadas de garrafa. Então a gente vai fazer aqui as melhores jogadas que a gente conseguir dentro da nossa casa. Que a gente não tem muita opção. E vamos ver se vocês curtam. Então se curtirem, achar o like. Não, não é só chafletar explodir hoje. É isso aí. Então vamos lá. Pra começar agora com o estilo, o da Camila. Tchau. 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 um cliente testando, né, não é igual do qual você fez, calma. Agonia, hein? Dá. Vai com calma. Calma, 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 calma. Tô tanto tachinha que voou, velho. Filho da puta! Não, pera, você se mexeu, né, você não confiou, hein? Claro que não, quer que confie em você. Você é um louco, varrido, desvairado. Parece que você não tem... Ah, e qual é essa? E ele tá com uma fantástica, ele tá com... Ele tá com o moletom ali, que tá de boa. Vamos lá, essa é o passar do joelho. Não. Não. Ela não fica, ela apoia, mano. É porque perdeu o equilíbrio, né, da parada. É, perdeu o equilíbrio, não tá nenhuma, não tô acertando nenhum. Nossa, tá preocupado. Seguiu. Valeu, né, valeu. 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 Se fosse a mesa, eu teria que parar de voltar, né, pô. Minha calça não deu nada. Eu diria que minha calça considerou, mas eu não tô a fim de perder nada aqui. Então, eu ganhei. Então, parabéns. Obrigado. Bom, agora que a gente tá aqui, vocês já estão se perguntando por que o fim do desafio da garrafa. Depois que a gente fez aquele último vídeo lá da garrafa, a gente começou a fazer também, meio que, acho que tanta coisa que fizeram, ninguém aguenta mais ver. É, já tá enjoado, não tem mais o que trazer de novidade quanto a isso. Então, a gente decidiu fazer um final aqui das melhores jogadas, pra vocês verem e ver se vocês curtiram. A não ser que aconteça, tipo, recorde de like ou, sei lá, 250 mil likes. É, um like absurdo aqui que vocês deixem, aí tem um motivo pra gente gravar de novo nesse mesmo estilo. Ah, por isso que a gente quer o react, que é pra dar likes lá e isso também. A gente tem os primeiros takes desse vídeo. Então, galera, dá um like. A gente tá cedo e já tá de madrugada. A gente tá oito horas gravando esse vídeo. Então, deixa a polha do like, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Porque dependendo da explosão de like, a gente pode voltar na rua, fazendo coisa muito épica mesmo, a gente tem que... Não sabemos. Mas se vocês quiserem ver a playlist aí dos últimos dois World Battle Challenges, vai tá aparecendo provavelmente aqui. E é isso, galera. Um beijo do Google aqui a vocês. Um beijo também a vocês. Até o próximo vídeo e falou. Quando eles falam o nome deles, eles não embolam a língua, diabo. É, fala rapidão, mal dá pra entender. Esses gringos. E aí, como é que tá aí agora? Com o Trump eleito? Deve tá só o caos, tá ligado? Tem isso. Mal? Só o caos que... Enfim. Pô, eu também acho que é o fim aqui no que é o react. Né? Nunca mais vai ter react. Não. De... Desafio da garrafa. Eu achei... Não, foi bacana. Dia 3, esse é o terceiro. Tá bom. Só se for muito foda, velho. Tipo, o cara deu um duplo twister capado, jogou a garrafa a 5 metros de altura, passou uma certa, pulou um carro e ela parou em pé. Aí você está vindo pra gente assistir. Só isso que ela quer. Só. É porque depois daquele Dudu de Perfect realmente deu pra ver tudo ali, que os caras destruíram, Os caras destruíram, né? Os caras destruíram, né? Mandou, mas é porque eu tinha que ter visto esse primeiro. É. Que o Dudu de Perfect foi tipo um cara destruído demais, demais, demais. Vou botar o Kel pra fazer o desafio agora. É, quem sabe lá no Dumbundo. Já se inscreve lá no Dumbundo. Tá. Mas quem sabe não sai lá? Não sei. Acho que não. Não garanta ser também. Não. Né? Tchau, tchau. Tchau.